Em No Limite, a gente teve a eliminação de Kaysar Dadur, que reclamou da convivência com Jessica Miller durante a sua passagem pelo reality show da Globo. O Sírio afirmou que não tem nada contra a personal trainer, mas não faz questão de mantê-la em sua vida. Abre aspas. Desejo muito sucesso, mas longe de mim. Em conversa com Ana Clara Lima no Bate-Papo No Limite, o ator disse que Jessica tinha repetido por diversas vezes que o programa de sobrevivência era diferente do Big Brother Brasil 18, portanto, os comportamentos também deveriam ser diferentes. Segundo Kaysar, Jessica escolheu o próprio caminho de ficar isolada de todo mundo, de se vitimizar um pouco. O Sírio disse ainda que quando votou nela, ela tinha o objetivo de proteger Gleice. Durante o papo nesta madrugada, o eleição na qual Jessica aparece reclamando da relação distante com o Sírio, afirmando que os dois eram próximos no Big Brother. Kaysar também reclamou de Jessica pelo fato de a modelo ter dito que ele não merecia ganhar um reality de sobrevivência porque já havia conquistado o segundo lugar no BBB 18. Ainda sobre No Limite, para tentar salvar o reality do marasmo, a produção vai finalmente submeter os participantes à famosa prova da comida. Se estão ansiosos? A dinâmica será exibida na próxima terça-feira, quando os sobreviventes precisarão de muita coragem para saborear alimentos diferentes, incluindo insetos. Apesar de um menu especial não ter sido divulgado, a Globo já revelou que a atividade será decisiva para que os competidores cheguem até a reta final do programa. Nas edições anteriores de No Limite, os participantes foram desafiados a comer iguarias como olho de cabra, cérebro de bode, vermes vivos e gafanhoso. Música Música Música